Dá uma olhada aí a situação aí, olha aí, olha aí ó, vai arrancar o asfalto fora tudo aí ó, já arrancou eu acho, você tá é doido, arrancou fora o asfalto aí ó, vai vendo aí ó, rapaz do céu, tiver caminhão carregado e tá é fudido cara, olha aí ó Mas imagina um mundaréu de água desse tipo aí ó, olha aqui ó, vai desbarancar tudo aqui a ponta ó, dá uma olhada aí ó